Fala com as crianças, não pode vir, viu? Tem que gastar a casa do prefeito, tem 500 munição de ac... Cadê? Quem vai se importar? Eita! Nossa! Depala-se, nossa! Eita, essa é a sala? Nossa! Nossa! Nossa, eu me perdi! Eu me perdi, Zena! Cara, eu vejo as câmeras da cidade por aqui, entendeu? Nossa! Será que tem como eu ver onde a Dragona tá? Localiza sua ex aí, Ninja, porque parece que... A localização dela tá entrando e saindo em algum lugar, velho. Fábio, quem que é o cara que pegou... Olha armamento, olha armamento pesado aqui, ó. É o Ninja! Quem que é o Ninja? Eu aqui, ó. O Ninja é o nosso novo corno do grupo. Eu nem lembro disso aí. Vou te mostrar o bagulho, vem cá. É coisa boa, né? É, claro, pô. Nossa, eu te pegando... Não, 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 não... Ó, não, 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 não! Nossa... Aí, pegou o meu Tênis, olha lá, ó! Pegou o meu Tênis, vai dar uma malhada aí, pô. Dá uma treinada aí... O prefeito, por que você tem um cativeiro na sua casa? Alguém me tirou aqui, pelo amor de Deus. É uma espira aí de cadeia, se eu pegar o irmão, porque eu sou mídia, eu sou mídia. Ô, prefeito, você gosta de uma pegada mais, tipo, algeme, esses negócios assim? Cadamador aqui. Você é meio sado, né, velho? Eita. É muito safadinho, viu?